Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal! Estou aqui para trazer mais uma novidade para vocês. Desta vez eu venho apresentar o microfone Boya BY-M1. Vamos abrir e retirar da caixa porque eu já uso. Então, ele é muito bom. Bom, nós temos aqui o microfone dele, que é para colocar, por exemplo, na sua roupa. E tem uma espécie de prendedor, tá bom? E o fio, ele é muito comprido, gente, muito comprido mesmo. Na descrição do vídeo você encontra o link e lá tem quantos metros tem esse fio, tá bom? Se você quiser adquirir, entra aqui na descrição deste vídeo, clica no link, que lá na Amazon você vai encontrar no menor preço do momento. Este microfone, ele custava cerca de R$180,00 quando foi lançado aqui no Brasil. Na presente data, está abaixo de R$100,00. Então, o que é que eu peço a vocês? Aproveitem a promoção, tá bom? Então, continuando aqui, ele tem esta parte aqui, onde você, caso você queira utilizar no smartphone, você deixa para baixo, desativado, ok? Porque não há necessidade. Mas se você quiser utilizar numa câmera digital, dessas câmeras filmadoras, você ativa por causa da questão da impedância, essas coisas, já que na câmera digital o som não se destaca. Já no smartphone você não precisa ativar, porque já vem com som mais potente, digamos assim, tá bom? Então, ele é muito bom, gente. O som é perfeito. Eu vou fazer um teste rápido aqui para vocês verem. Neste momento eu estou usando o áudio do meu smartphone. Eu vou pausar o vídeo, colocar e já volto, utilizando o som que já está aqui. Eu vou conectar o smartphone aqui, tá bom? E vocês vão ver o som. Pronto. Já está conectado. E aqui tem, você pode deixar onde quiser, muito grande. Então, você pode se afastar o tanto que você quiser do seu aparelho aí que filma, seja o smartphone, seja a câmera digital. Então, você pode estar gravando a metros de distância e o som vai sair perfeito, sem nenhuma alteração. Eu não estou com espaço suficiente aqui para demonstrar, mas você pode se afastar o quanto você quiser, tá bom? Então, ele é muito bom. E é um custo-benefício muito excelente. Você vai ter um desempenho melhor nos seus vídeos, você que gosta de gravar vídeo, ou você que quer ter simplesmente um microfone legal. Então, eu recomendo, porque neste momento está o menor preço. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe para seus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço!